O amor de mãe pode estar acima da lei? Eu usei esse disfarce e usaria mil outros. Eu faria qualquer coisa na minha vida para não estar te vendo na minha frente como estou vendo agora. Entre o amor e a riqueza, qual a melhor escolha para uma criança? Você vai morar numa casa como você nunca viu na vida. Roupa, todos os videogames, viagens, brinquedos. Quando os pais não podem decidir a guarda do filho, a lei é a melhor solução? Eu quero lhe dizer que hoje mesmo eu vou entrar com um pedido de custódia sobre o meu filho. O que você faria se depois de muitos anos o pai de seu filho voltasse para tirá-lo de você? Brigitte, a luta pelo amor, pelo direito de ficar com seu filho. Você precisa conhecer esta luta. 74.5, uma onda no ar. De segunda a sexta, nove e meia da noite. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar.